Foi liberado o trânsito na BR381 em Timóteo. O trecho estava bloqueado em virtude da forte chuva que caiu na madrugada do dia 11 de novembro, onde pedaços de rochas rolaram, né, morro abaixo, causando bloqueio da avenida lá, né, do trecho principal lá. E o Guimarães vai contar pra gente, tá liberado então, Guimarães? Exatamente, Nico, tá liberado. O peta dizia que no meio do caminho havia uma pedra, mas agora não há uma pedra mais no meio do caminho, né, porque a prefeitura já fez a retirada de parte dessas rochas que caíram aí, como você bem informou, por conta das chuvas lá em Timóteo. Foi um trabalho bem difícil, Nico. A prefeitura precisou contratar uma empresa pra detonar essas rochas, mas não podiam utilizar explosivos porque outras rochas poderiam cair, né, portanto foi um trabalho bastante complicado, mas ainda é uma obra paliativa, viu? As rochas foram trazidas ali pro cantinho pra dar uma segurada, o trânsito foi liberado parcialmente pra alguns veículos, né, os veículos mais leves e tudo mais. Só que o trabalho definitivo ainda, ainda depende do DENIT, viu? Vai demorar, é um trabalho um pouco mais difícil e tá orçado em aproximadamente, Nico, 10 milhões de reais, pode chegar até 10 milhões de reais. Então a prefeitura que não tem esse dinheiro, né, conforme o prefeito informou, tá trabalhando aí juntamente com o DENIT, já que o trecho é de responsabilidade, pra fazer essas obras definitivas. Mas no momento a resolução paliativa ali já foi realizada, então os veículos podem voltar a transitar ali naquele trecho da BR-381, né, também conhecida como Avenida Minas Gerais, que é o perímetro urbano da BR-381 no distrito de Cachoeira do Vale, Nico. Tá dado o recado e o poeta disse que tinha uma pedra no caminho, não tem mais a pedra no caminho, bem lembrado Guimarães aí. Daqui a pouquinho ele volta aqui no Balanço Geral. É, Guimarães tá cheio de poesia esses dias, né?